Mouse Pad Gamer RGB MP LED 3080 foi projetado para fornecer a você um deslizar suave e um poder de agilidade preciso com o mouse. Obtenha o melhor resultado no campo de batalha dos seus jogos. O mouse Pad Gamer tem 80 cm por 30 cm de área de movimentação, podendo colocar teclado e mouse em sua superfície. Seus LEDs possuem 10 configurações e ajudam a ver melhor os movimentos como ambientalizar suas jogatinas o mouse Pad M é livre de elevações ou depressões. O tecido do Mouse Pad é otimizado para rastreamento de alta qualidade, oferecendo maior precisão para atender as necessidades dos atletas e jogares mais exigentes de esportes eletrônicos. Especificações Produto importado. Base resistente a água. Base em borracha antiderrapante. Voltagem de operação DC5V. Maior precisão nos games. Design portátil. Conexão USB. Botão de modo de iluminação. Basta conectar o cabo USB, apertar o botão e escolher qual modo de luz você gosta mais. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.